Fala galera do tubo, estou convidado no canal, estou trazendo aí um conteúdo, um conteúdo diferente não, é um jogo diferente, primeira vez em standoff aí, vamos aqui ó, vamos jogar standoff cacete, aí ó, novo ano Madness 2020, primeira vez cara, ó, vou ter que até mudar as coisas aqui ó, jogar, vamos bagulhar tipo, ó, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, eu acho que vou escolher da galeria, só que tem uns bagulho ali que eu não posso mostrar, né família, então se você chegar no vídeo aí, já esquece no canal, deixa o like aí que é nóis família, ó, 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 os bagulho louco monstro que tem que, que, qual que eu coloco, o bagulho ficou louco agora, decisão difícil, não, Ai, que difícil, decisão, são muitas gostosas, primeiramente o carro das duas irmãs aqui da Vados, então família, já vai se inscrever no canal, deixando seu like aí a nóis, vou deixar meu twitter aí na descrição pra quem quiser seguir aí família, beleza? Não, olha que coisa, não, olha que coisa linda, mano, ó, ele é nome FB191, toma, ó, acabei de começar a jogar esse jogo, cara, e não tem porra nenhuma, cara, olha isso, ó, vamos ver o que eu vou ganhar no começo, ó, ah não, cara, eu quero aquela maturadurinha, tá bom, Não tem 350, só vem, ó, interessante, não, vamos, vamos jogar aqui, caramba, vamos ver como que é esse, porra, se não sai uma região, standoff, Brasil, mas é brasileiro, ó, não, vamos lá pra mim, aqui, ó, Não, cara, olha, vamos ver como que é esse bagulho, primeira vez, eu só, ele fala que é tipo SSGO, caralho, ou o modo, o outro modo, ali, como é, Matamata, Matamata, equipe, a equipe com mais eliminação vence, hã, não, não, que diferente, Tá cargando aqui, cara, vou pausar aqui, até cargar, né, família, voltamos aqui, ó, fechado, beleza, beleza, Ó, aqui não, ainda mexe, vamos ver os bagulho louco aqui, fama, não, interessante, Eu não tô entendendo a porra nenhuma desse, assim, velho aqui não, fama, Caralho, já fui captado já, ó, cadê, P90, P90, ou PDW, menudo direito, ó, cadê minha arma, cadê aquela pistola, Comprei isso, Que, MP4, Cadê uma, Essa aqui, Isso, olha só, Eu tenho que camperar, caralho, sou camper, Toma, Toma, Uma já foi, Pai joga, Não vai falar que o pai joga, Eita bugado, Ai, ai, tem dois, tem dois, Ô, louco, louco, Ô, louco, irmão, Interessante esse jogo, Tem dois, Tem dois, São cinco, Mineiro, Comprocível, Eu não consigo pegar direto, sim, É difícil, Complicado, Tô, Vamos ver umas visões, Umas pesada, RWM, Nossa, quero ver mano só no kickscope vai ser difícil ah nem foder não m4 cara que que é isso irmão é deixa eu fazer o kickscope quem sabe o que é o scope é esse aqui ó pega e atira mira opa fiz errado não mano esse cara tá me tirando já deixa eu pegar meu fuzil que é o cmd aqui ó é isso por 90 quero ver me segura agora me segura seu coi eu tô putasso os caras tudo escondido aí não caralho que mira hein pra jogar olha isso ah não cara sniper tá melhor vamos pegar umas camuflagem pra ela carai parceiro como assim só levei um hit só um tiro só cara tá com uma pesada e assim quase que o cara cara é complicado por primeira vez jogando também né cara eu sei que eu sou mais um fudido daí eu sou jogador de calça dura aí não desse jogo vocês também peraí não diferenciado olha isso eu fui tirar ele mirou ele parou de vai esses dois estão muito junto cara olha só mais que lindo hein cara eu já tô putasso já tá vendo pula pula aqui vai só e aí belezaTF1 vale o riso čty ba estra squ career trave ta me ensina lá tió pk mais gente o que é onde você tem esse olho ó cada vez überall uma olha olha assim nessa música u impedida por um paul mas tá quando a atiba tão sabia que tCH que está derrubada de alíete e olha lá e co vê na Ah, esse forro que eu vou dar conta Caralho Ah, louco Tô puto já, cara Esses dois tão muito juntos, cara Não tem, ó Você vai apertar pra atirar, daí você mira de volta Que droga Não corre não, parceiro Que? Uma parede Vai se fuder, filha da tonta Não, cara, já tô ficando puto Acho que eu vou destalar esse erro, cara Tô ficando nervoso já, caralho Tem que ir mirando, sei lá Ó Não mata, não mata Você vai dar conta Olha isso Só tem camper nessa porra Ah, personalizado do caralho Não, vou ter que camperar aqui Escondidinho na parede Que? Fica parado, fica parado Caralho, o que? Não, cara Ah, vai se ferir Tão ganhando Ah não, tamo pegando Ok, ó Olha só Minha mozga Minha mozga não Minha rentaizão ali Cuidado Só matei dois, pra verdade Que? Que é esse chinelo aqui? Deixa Porra louca Olha Tá bom Porra louca Já tô ficando Punto Aqui Não matei Vai Se ferir Não Já tô Já tô Putas Que quero Fuzil A pistola Eu quero Que é Uma Aqui Olha Caralho Que é Interessante Pô, até Quando Esse jogo É Sem Ah, não Sobe Minha Vai Se Foder Jogo Escruta Já Tô Começando Pra Pontos Já Cara Já Tô Começando Tava Indo Bem Tô Começando Mal Não Calma Vou Inumerando Quero Ver Olha Isso Não Cara Só Parece que Fez Um Scope Vai Aparecer Ali Vai Se Foder Arma Do Caralho O Caralho Me Me Matar De Pistola Ali Mano Qual É Olha Que Porra Louca Do Caralho Se Porra Louca Tá me Deixando Tudo Doidaço Já Uma Maconha Que Louca Já Porra Louca Aí Quero Ver Ó Que Filho Da Puta Ali Tô Campeirando Caralho Não Sobe Meu irmão Não Sobe Vai Se Foder Não Tá Pegando Assim Aham Vai Cadê Caralho Não Sei A Ad 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 Caralho Carregar Carrego Parceiro Vitória Dos Contraterroristas Chegador Mais Quantos Nossa Cara Morri 21 Vez Puta Isso Aqui É O ADVZ Olha Só Cara Não Cara Eu Tô Puto Já Mano Me Dá A Car Cu Caralho Mano Ai Filho Da Puta Não Família Eu Vou Terminar Por Aí Nós Fica Com Deus Aí Inscreva-se No Canal Deixe Seu Like Vou Deixar Meu Twitter Na Descrição Seus Bandos De Filho Da Puta Mentira Eu Amo Vocês Família É Nós Fica Com Deus Caralho Não E Tchau Baby